Bom dia, na verdade zoeiro, já tava acordado, tô fingindo que eu tava dormindo pra fazer uma seda E fui pensando, como é que eu comei esse vídeo? Acordei, cama toda desarrumada E o dia tá maravilhoso Galera, hoje eu acordei mais cedo, tá bom? Ó, agora são 8h47, dia 23 de março Poderia ter acordado umas 9 horas, mas não O dia que hoje tá nublado, ventinho assim, meio frio, mas tá bonito Vamos lá, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mostrar nesse vlog, nesse vídeo, pra você que sonha em ser jogador de futebol Pra você que tá nessa luta aí, pra você que às vezes passa por isso Não aprenda comigo, não quero que vocês aprendam comigo e nem me copiem o que eu faço Porque às vezes o que funciona pra mim, não funciona pra você Eu, durante a minha vida, sempre acompanhava jogadores de futebol, o que eles faziam Tentava descobrir tudo e tentava copiar E via que algumas coisas não tinham resultado em mim Porque cada pessoa é uma pessoa Então, cara, você pode pegar alguma coisa ou outra Mas é melhor você fazer o que é bom pra você Quer testar? Teste Enfim, eu vou mostrar dia a dia Não, eu vou mostrar o dia inteiro de como é Uma vida de um atleta profissional de futebol De jogador de futebol E no caso hoje, o treino Mais legal ainda, que é um amistoso Tá bom? Então vai ser um vlogzão Inclusive, pra quem não sabe Uma vez eu gravei um vlog desse na Itália Quando eu jogava futsal profissional Eu lembro até hoje Acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida Que era o dia de um jogador de futebol Tá maluco Mas não tem mais esse vídeo que eu excluí de tanta vergonha Tá partindo Família, eu tô gritando aqui em casa E geralmente não Todos os dias de manhã eu acordo O CR7 vai lá me acordar Pra eu fazer carinho nele Filho Minha mãe levou ele pra algum lugar Porque nem ela nem eles estão aqui Droga, eu queria muito mostrar isso É a parte tão fofa do meu filho dando bom dia pra mim E não só dando bom dia Que ele toma o café da manhã comigo Bom, vamos lá Já deixei separado aqui Que é algo que eu tomo todas as manhã Tá bom? Todos os dias Independente de ter treino ou não Que é limão espremido Própolis Umas 20 gotas eu tomo E um scoop de glutamina Eu misturo tudo e tomo Não fica ruim, tá? Mas, pra ser bem sincero Não sou eu que desço Ah, Juninho, por que tipo assim? O que que eu faço? Eu acho que isso não precisa Mas eu tomo Espero uns 20 minutos mais deitado Hoje eu já tomei, entendeu? Só tô mostrando pra vocês E aí desço e comer Espero dar uma digestão Dar uma limpada assim no corpo e tal Aí eu venho comer E, cara, eu tenho o privilégio De ter uma mãe maravilhosa Uma rainha A melhor mãe do mundo O que que ela faz? Tipo assim Eu tô preso a acordar pra ir pro treino Pra tomar o café pra ir pro treino Ela leva uma meia hora antes Lá no quarto pra mim Eu tomo lá no quarto Já durmo mais um pouco Depois desse tomar o café E como ela não tá hoje aqui E foi uma rotina meio diferente Hoje que o meu amistoso é a noite Ela achou que eu ia ter treino agora cedo Ela já deixou tudo preparado aqui Só vou dar uma esquentada E mostrar pra vocês O que que eu como no café da manhã Aqui é uma crepioca Tudo minha mãe que faz, tá? Isso aqui é uma crepioca Tapioca com ovo Todo mundo já deve saber Virou moda Mas eu como antes de virar moda Já era fit Pão Ah, Juninho Mas você vai comer pão? Claro Eu preciso de carboidrato Sou um atleta, mano Eu preciso Isso aqui vocês vão ficar com vontade, mano Isso aqui é mel, velho Só que um favo Ó Aí eu pego assim Mano, quem que não tem vontade disso? É louco É até... Como é que fala? É... Satisfatória Ó Nossa E aí, mano Geralmente eu coloco uma geleia Aqui no pão, entendeu? Light Tudo light E como alguma fruta também Não sei o que eu vou comer hoje ali Tá uma zona aqui E é isso Não tomo leite Nem zero lactose Porque eu tenho diarreia igual E o meu café da manhã é isso Família, outra coisa que eu tô mudando o horário que eu tô tomando É creatina Mas eu tomo, tá? Antes eu tava tomando antes do treino Mas aí agora eu falei Ah, mano Vou começar a tomar de manhã Junto com o café da manhã Que tem uns carboidratos ali Mas aqui não muda quase nada, tá, rapaziada? Eu sei que pra ela absorver bem Eu tenho que tomar junto com... Tenho que ter um carboidrato junto Saúde Faltou Me dê aqui uma arrumada, certo? Porque eu tô indo resolver negócios E vocês sabem que o Juninho tem... É... O que que acontece? Eu agora Iria pro treino Certo? Mas não estou indo Por isso que eu me arrumei Porque o treino hoje É um amistoso Que é à noite Lá em Cornélio Que é o nosso estádio Aliás, quem é de Cornélio aí? Comenta aí quem vai ir nos jogos Tô curioso, hein? Aí, ó Do nada Já estou Com outra roupa Porque eu estou Com o Rafa Rafa... 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 Ô... Quer comprar a latinha Quando eles pedirem? Rafa... 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 Combinado Ei, seguinte Eu tô gravando hoje Certo Um vídeo pro vosso canal Onde eu tô mostrando o dia inteiro De um atleta profissional de futebol Mas isso aqui é a parte, né? Graças a Deus eu tenho a condição de ser amigo desse cara Porque... Fala pra galera quanto custa só isso aqui, ó Pra vocês terem noção, galera 3 mil Isso aqui que ele vai usar em mim Então, tipo E isso eu acho que é a coisa mais barata que ele faz em mim Não é? Não é verdade? O resto é muito mais caro Muito mais caro mesmo Mas o que que acontece? Eu falei pro Rafa Rafa, será que hoje Agora de manhã É bom a gente dar uma Soltada Uma... Um rec... Fazer um recovery Porque eu tenho amistoso à noite e tal E eu queria gravar também Mostrar pra galera Porque isso aqui faz parte da minha rotina É... E aí o Rafa falou sim E aí a gente já fez uma manipulada Ele já deu uma manipulada Fez o laser Agora ele vai fazer a pistola E mano É isso A segunda parte do meio dia tá sendo essa, né? Já voltei dos negócios que eu tava fazendo Da reunião e tudo mais Corri pra casa E vim aqui Bora Quantos gols você acha que eu vou fazer gol? Dois em Dois em Dois? Dois Se eu achei que você ia falar um já tava bom, pô Dois em Dois em Então eu vou fazer três Eu acredito Amei Bom Vamos lá então Vou mostrar um pouquinho O que você vai fazer agora Pistola Tá bom Ai dói muito Rapaziada Tô brincando Não tá doendo não Mas na posterior Já consegui E é isso É Mas Pra você entender melhor Ai Dois Rafa Fala por que que isso Ajuda Pro jogo ou pro treinar Peraí Aí não dá, né? Pra falar Então vai A gente tem estratégias Pra compensar Ah, peraí Você que quer também fazer esse tratamento Pode ser qualquer pessoa, né? Você faz Você vai chamar o Rafa aqui no direct Qual que é o Instagram novo, Rafa? V-A-F Pass O que mundo O que mundo Segue ele lá Se te chamar no direct Você pode vir a algum horário Pra agendar pra galera E tal Sim Você faz Recuperação pós-cirurgia Faz recovery Faz Tudo que você precisar, velho Tudo, 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 tudo Até você que não é um atleta de futebol E nem é um atleta qualquer Qualquer coisa Agora vai Fala Por que que isso é bom pro jogo Isso daqui funciona assim A gente tem equipamentos Que fazem a compensação Do esforço que você faz no campo Pra ajudar a recuperar a musculatura Entendeu? Por conta do estresse Dos treinos Dos jogos Porque Às vezes Somente o sono Né? A alimentação O sono Não consegue atingir O alinear Bom De recuperação Então a gente tem alguns recursos Como bosta Massagem terapêutica Hypervolt Né? Você vai convencer Pra Favorecer essa recuperação É tranquilo Não dói não Né? Nossa, é muito bom galera Tô brincando É bom sim Almoço Estrogonofe Vai menos Isso aqui galera Tinha que ser só um pouquinho Porque eu vou jogar hoje Não é bom comer muita Acho que isso é frito Gordura e tal Entendeu? E aí que que acontece Eu não costumo comer Carne vermelha Tá bom? Em dia de jogo Nada pesado Eu só como arroz e frango Nem salada eu como Alface, verdura, nada Em dia de jogo Tá bom? Porque solta estômago E tudo mais Então eu como arroz e frango Macarrão e frango E Basicamente é isso Só que mano Minha mãe fez estrogonofe Como é que vai falar não Pra estrogonofe? Entendeu? Aí eu vou ter que comer estrogonofe E como é amistoso Mas Juninhos Tem que dar a vida Não, vai dar tudo certo Cara O jogo é a noite Dá um tempo aí De fazer digestão Carne vermelha É um pouco mais pesada Mas Estrogonofe é muito bom E E O que que eu ia falar pra vocês Como não é jogo Né? É amistoso Eu vou me permitir De comer estrogonofe Zinho aí Mas se o jogo Fosse agora à tarde Eu não ia comer Carne vermelha Tá? Tô partindo Pro treino Que vai ter que ir antes Fazer várias coisas O que que você quer? Senta Tô indo pra lá Porque vai ter lanche lá Por isso que eu vou comer Só essa maçã agora Entendeu? Eu já tô com fome Partiu Partiu o treino Vai ter que fazer um monte de coisa lá Cês vão entender tudo Aí rapaziada Que ficou bravo comigo Por que que você ficou bravo? Não, porque eu dei a ideia pra você Aí cê falou que foi a rapaziada Do Que ideia A ideia de gravar, né? Tipo O dia a dia do jogador E pá Aí cê não deu essa moral pra mim Aí pô Só dá moral pro Marcão aqui só Aí não deu mais, né? Mas obrigado Tá dada a moral agora Tá aí gente, ó A gente tá se preparando aqui Pra ir pro jogo e tal Aí o dia a dia do Juninho Aí ó Acompanha aí Mostra o look Mostra o look Mostra o look Olha aí Aí ó O look aí tá da hora aí ó Tá bom? Camisinha, short O tênis nada a ver, né? O tênis nada a ver Mas o que importa é o futebol, né? É o que tava O que importa é o futebol, né? Bom, aí a gente recebe-se a roupa, rapaziada Por quê? Porque a gente vai uniformizado Até Cornélio Que é onde é os jogos do PSTC Onde é nosso estádio Onde é nossa casa Entendeu? Aí a gente se arruma agora aqui Coloca a roupa Vai ter lanche agora? Vai Vai ter o lanche Eu já vou mostrar pra vocês E é isso Vamos aí? Não sei onde eu vou deixar isso aqui Tá rolando amistoso lá, ó Dá base, base, base E daqui a pouco a gente vai pro lanche Valé E aí, tia? Como é que estão as preparações? Vai meter do hoje ou não? Vamos mudar as preparações, tia? Aqui é a rouparia A gente vem aqui e pega a nossa ceixinha O retorno da torcida, tia Que a gente tá Vai lutar lá em Cornélio ou não? Ah, vou amassar esse cara Lota ou não? Lota ou não? Não pera certeza Já que conhece mais, gente O que que tem? Você que conhece mais lá Como que vai ser lá? A torcida Cara, você tá roubando a maçã da tia, velho Toma vergonha nessa cara, velho Eu acho que vai na estreia Eu acho que vai lotar Hein, deixa eu falar aqui o negócio Você tem algum ritual antes do Durante o dia, assim De atleta de futebol profissional? Eu, primeiramente eu chego assim Dia de jogo, dia de jogo Primeira coisa que você faz de manhã Eu já acordo bonito já, né? Me olho no espelho Toma um café Não, primeiramente você acorda Agradece a Deus, né? Lógico Faz aquela oração Pede proteção Aí depois tu vai, né? Toma um cafezinho reforçado Para depois assistir uns vídeos Seu, julgando Fazendo gol Para quem faz gol Você não faz gol Nunca fez gol na vida Tem algum gol? Não, assistência Bastante assistência Tem algum gol? Cara, não tem Vai Bicicleta Falta Pênalti Assistência Assistência solida de assistência aqui Tá, vai Depois, depois Deu pro praia Já dei pro manéra Não, não é pro manéra não Ixi Tá mais vendo A maioria das vezes Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Quem é o seu ídolo? Você se inspira mais? O do Junior Quem é o que é o cara? Atualmente é o Cris, né? Não, mas de toda história Tipo, tem um jogador que você fala Mano, esse cara foi o cara que eu mais vi Assim, para me inspirar no slam Você começou a jogar Os que eu mais acompanhei Foi o Cris, né? E o Firmino Eu sou bastante fã Sério? Eu jurava que eu gostava O Levan Dossi Mas eu jurava que você ia falar ele Não, mas é tipo assim Que fala assim Ah Eu falo o Cristiano, tá ligado? Mas é uma pessoa que eu sou fã Fã, fã, fã É o Firmino, mano Da hora Bom, então é isso Agora vamos esperar Pra ir pro lanche Aí, rapaziada Lanche agora Ó Caralho, moleque Eu quero saber o que você come Mano, pra correr igual a você Deixa eu descobrir Pão Pão com manteiga Pão com manteiga Pão com manteiga Essa é a fera aqui Essa é a fera Melhor de todo Essa é a fera Vem cá, tia Essa é a famosa Vai, deixa eu ver Pão com manteiga Leite com toddy Leite vai dar diarra E é até quente ainda Quente Depois aqui no micro-ondas Pro bagulho ficar como molinho Diarreia E você? Manteiguinha, né? Gostoso? Gostoso, né? O que você quer, cara? Ei, ó Danilo Avelar aqui, galera Parece ou não parece? Deixa eu ver Qual que é o Instagram dele? Qual que é o Instagram dele? Fala aí, fala aí Deixa eu ver Vem aqui, ó Fala aí Vai lá comentar se parece Danilo Avelar ou não Olha aqui Vai lá, vai lá Fala aí qual que é o teu Pra galera ver Tô comendo Ah, não Fala aí, fala aí Golzinho Danilo Avelar Cadê? João Vitor FP João Vitor FP Vai lá, rapaziada Ei, ei, ei Galera Aqui, ó Realidade de futebol, ó X-Tega Pão com manteiga X-Tega, pai A galera acha que é É, filho Croissant É, croissant Só na França Croissant na Carolina, né É, vai pensando Aí o que que é? Realidade, X-Tega X-Tega com toddy Leite com mescal, pai Leite com mescal E tá bom, tá bom? Bora, vamos comer Aí, ó Eu vou tomar só aqui Um pouquinho de café preto Porque eu não tomo leite, né Uma banana E pão puro Manteiga não tem coragem X-Tega Manteiga não tem coragem Eu prefiro puro Não é mal Meu sonho é poder comer isso aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu sonho, mano É poder comer um desse aqui, ó E conseguir correr Conseguir ir bem Meu sonho Um dia eu chego lá Ládio Ládio E aí família, dramado alto pra caralho Ó, pra ter ideia ali no pé dos moleques, ó, tá vendo que é a fundo do pé, ó Alto e meio irregular, porém, mano A galera falou que aqui lota, lota mesmo? Você que jogou ano passado? Lota mesmo? Lota, pô, lota Tudo? Quanto tempo? Quantas pessoas dá? Em tipo assim, jogo de semifinais, jogo de acesso, lota, tudo aqui Dá quantas pessoas? Ah, dá uns 3 mil pessoas Sério, mano? Pô, lota aqui E tá regular? Só que tá um pouco alto, não dá pra sentir o pé, dá uma funda Dá, dá pra ver Vai Mas é isso aí família Olha lá, querendo o lancinho Direto, diretamente de Cornélio R2 Aí a rapaziada Já falei pra vocês não copiar e ver o que é melhor pra vocês Mas ó, toda vez que eu vou jogar, pra dia de jogo só Eu tomo um suplemento aqui que chama palatinose Pra dar energia Entendeu? E é isso Toma o churinho, mano Vamos churinho Pronto O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.